do reverendo pastor Lindomar, todo o corpo de obreiros, pastores que estão aqui, Deus abençoe vocês, foi muito bem recebido, me sinto em casa, já deu vontade foi de morar aqui, né? Ó pastor, quatro pessoas deu glória, viu? Meus irmãos, eu estou aqui, a indicação de um grande amigo também, reverendo pastor José Marques, um homem de Deus, que dirige ali uma igreja, do Ministério Madureira em Bela Vista, somos amigos, e recebi esse presente, de vir aqui, neste lindo lugar, parabéns, por toda essa estrutura, e os irmãos, com certeza estão bem, fortalecidos na fé, queridos, por gentileza, sem perca de tempo, eu aceitei o desafio dessa noite, e eu quero discorrer sobre o tema nessa noite, texto proposto, mas, no capítulo 6, por gentileza, abra a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 6, 6, livro de Josué, capítulo 6, nós vamos ler, a partir do verso de número 2, Glória seja dada ao Senhor, quem encontrou diga amém, amém, diz assim o texto, Olhe, estou entregando em suas mãos, a cidade de Jericó, e seu rei, e seus valentes, vocês todos, todo o povo, gritará, bem alto, a muralha da cidade, cairá, e o povo, subirá nela, cada qual, em frente, de si, pode sentar, adorando, exaltando, o nome do Senhor, querida amada igreja, do Senhor Jesus, na terra, eu ainda quero fazer menção, e louvar a Deus, pela vida, do meu pastor, pastor João Gonçalves Mendes, que é presidente do campo, em Maracanãú, onde eu congrego, por sua vez, também, é presidente, da convenção, das assembleias de Deus, no estado do Ceará, pastor João, tem nos apoiado, nesse ministério, e eu quero fazer menção, louvar a Deus, pela vida dele, senhores e senhoras, jovens e crianças, da casa de Deus, a salinha de crianças, que estão andando, até quatro anos, por favor, se separar, senhores e senhoras, da casa de Deus, o tema proposto, nessa noite, é desafiador, e é profético, conquistar, conquistar, aquilo que Deus, já conquistou, não evidencia, nenhuma facilidade, não evidencia, que nós teríamos, que tomar atalhos, para chegar lá, mas que nós, tenhamos, que lutar, há um preço, a ser pago, nessa trajetória, para receber, para receber, aquilo que Deus, ele, já conquistou, a realidade, é que Deus, quer entregar, as conquistas, e o tempo, passa, e as vezes, passa tempo, o tempo, passa, e as vezes, passa lento, corrigindo, por quê? porque nós, ainda, as vezes, não estamos, preparados, para receber, essa conquista, então, Deus, ele não prepara, a conquista, ele prepara, você, para entregar, essa conquista, o livro, de Josué, começa-se, de uma forma, entristecida, pois, Moisés, havia, sido morto, e Josué, estava triste, desanimado, cabisbaixo, estava melancólico, estava sem chão, a sua alma, rasgada, a sua esperança, dilacerada, e ele, estava, emocionalmente, abatido, psicologicamente, rendido, mas, Deus, ele, tem que, prosseguir, com as conquistas, para o seu povo, a obra, de Deus, tem que, progredir, e tem que, continuar, ativar, mas, Deus, escolhe, Josué, para, liderar, o povo, após, Moisés, e, essa, liderança, não, poderia, ser, feita, de qualquer, forma, Josué, estaria, prestes, a, estar, diante, de uma, grande, batalha, para, conquistar, e, entrar, em Jericó, mas, Josué, não, estava, no momento, da, forma, correta, para, que, ele, pudesse, enfrentar, uma, batalha, Deus, estava, preparando, Josué, Deus, estava, falando, com, Josué, a, voz, de Deus, chega, a Josué, e, diz, tenha, bom, ânimo, por que, que, você, está, triste? Ora, Moisés, foi, morto, eu, sei, que, a, causa, da, sua, tristeza, essa, Moisés, era, para ti, um líder, era, um espelho, mas, eu, algo, para, te, dizer, o que, senhor, assim, como, fui, com, ele, eu, também, vou, ser, contigo, a, história, não, acaba, aqui, porque, eu, sou, o, autor, dessa, história, Josué, estava, pensando, que, a, sua, trajetória, estava, agora, colocada, um, ponto, final, acabou, porque, Moisés, morreu, e, quando, o, homem, entende, isso, Deus, vai lá, e, coloca, uma, vírgula, e, diz, a, história, vai, continuar, e, para, essa, história, continuar, Deus, estava, preparando, Josué, porque, ninguém, pode, entrar, numa, batalha, emocionalmente, abatido, psicologicamente, derrotado, espiritualmente, despreparado, e, Deus, vai, fazer, justamente, isso, vai, preparar, Josué, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, o, que, que, Deus, dirige a Josué, tenha, bom, ânimo, ou seja, levante, a, sua, cabeça, você, está, prestes, a, entrar, em, uma, batalha, reída, difícil, e, você, não, pode, entrar, nessa, batalha, cabisbaixo, você, não, pode, entrar, nessa, batalha, abatido, porque, você, seria, abatido, antes, de, tentar, conquistar, o, que, eu, tenho, para, te, entregar, a, mensagem, de, Deus, é, clara, e, diz, levante, a, cabeça, tenha, bom, anônimo, é, se, Deus, estivesse, dando, a, ingeção, em, Josué, ele, injeta, a, ingeção, de, esperança, e, diz, não, acabou, eu, sou, contigo, você, vai, conquistar, a, onde, colocar, planta, do pé, eu, vou, ser, contigo, e, Deus, vai, dar, suas, condições, levante, a, cabeça, essa, é, a, palavra, de, Deus, conquistas, Deus, quer, que, você, conquiste, mas, você, não, pode, entrar, nessa, próxima, guerra, abatido, emocionalmente, você, não, pode, entrar, nessa, guerra, fracassado, psicologicamente, e, Deus, está, te, dando, nessa, noite, uma, injeção, está, te, dizendo, levante, a, cabeça, a, tua, história, vai, continuar, eu, sou, contigo, eu, sou, com, a, tua, eu, sou, com, a, parentela, você, vai, conquistar, se, anima, não, tenha, medo, não, duvide, porque, a, minha, mão, está, com, você, essa, é, uma, preparação, emocional, é, uma, preparação, psicológica, levante, a, cabeça, não, acabou, a, guerra, pode, ser, maior, do que, que, você, teve, mas, levante, a, cabeça, é, preparação, emocional, para, você, nesses, dias, Deus, está, te, dizendo, não, duvide, não, tenha, medo, você, vai, quer, riar, e, eu, vencer, por, você, mas, Josué, também, precisa, de, uma, preparação, e, podemos, dizer, que, essa, preparação, é, a, mais, importante, é, a, preparação, espiritual, o, Senhor, diz, para, ele, mas, medita, na lei, de noite, e, de, dia, para, que, você, vá, bem, numa, parte, a, tua, boca, do, livro, dessa, lei, não, olha, para, direita, e, nem, para, esquerda, olha, para, mim, Josué, por, isso, eu, eu, ordenei, que, você, levantasse, a, cabeça, para, olhar, para, para, não, é, para, para, lado, e, nem, para, o, outro, é, para, mim, essa, é, a, preparação, espiritual, porque, Josué, não, parar, de, meditar, na, lei, do, senhor, seria, um, erro, gravíssimo, um, cristão, omitir, a, meditação, da, palavra, de, Deus, na, verdade, esse, erro, pode, ser, fatal, esse, erro, pode, ser, mortal, porque, a, Bíblia, ouvir, a, palavra, de, Deus, a, importância, do, corpo, receber, alimentos, é, grandiosa, ninguém, conseguiria, fazer, um, teste, em, uma, corrida, de, velocidade, estando, mal, alimentado, você, não, apostaria, ficar, seis, meses, sem, comer, você, não, suportaria, não, aguentaria, a, estrutura, seria, derrotada, certamente, a, importância, de, ouvir, e, meditar, a, palavra, é, muito, mais, alta, do, que, a, importância, de, se, comer, porque, quando, você, come, você, alimenta, o, seu, corpo, e, quando, você, medita, você, alimenta, o, seu, espírito, alimenta, a, alma, o, problema, é, que, pessoas, desistem, não, é, porque, a, luta, é, do, que, você, pode, suportar, na, verdade, jesus, disse, eu, não, te, entregarei, o, fardo, além, das, tuas, forças, a, luta, que, você, está, tendo, é, porque, Deus, confia, em, você, a, guerra, que, você, está, enfrentando, é, porque, Deus, confia, em, ti, ele, vai, entregar, para, você, essa, vitória, mas, porque, eu, quero, desistir, pastor, porque, está, mal, alimentado, só, se, alimenta, na, pregação, oficial, na, igreja, mas, em, casa, não, está, mais, se, alimentando, não, pode, ficar, sem, alimentação, se, alimente, na, igreja, se, alimente, em, casa, se, alimente, onde, for, preciso, alimente-se, da, palavra, você, vai, estar, fortalecido, a, luta, vai, chegar, e, é, iminente, mas, você, vai, vencer, porque, você, está, fortalecido, na, palavra, de, Deus, a, sua, estrutura, espiritual, não, vai, estar, raquítica, anêmica, não, vai, está, apática, porque, você, está, bem, alimentado, você, não, pode, só, ler, e, meditar, na, bíblia, na, igreja, mas, também, em, casa, nas, orações, devocionais, nos, cultos, de, família, essa, é, a, prática, de, quem, se, prepara, para, guerras, ele, está, bem, alimentado, ele, está, tão, alimentado, independentemente, do, tamanho, da, muralha, ele, que, ele, vai, sobrepujá-la, ele, vai, passar, porque, Deus, vai, dar, vitória, para, ele, você, está, aqui, não, é, porque, você, está, privilegiado, você, está, aqui, você, está, animado, em, Deus, você, está, emocionalmente, fortalecido, no, Espírito Santo, você, está, espiritualmente, preparado, por, Deus, para, vencer, essa, batalha, você, não, está, aqui, porque, você, é, mais, forte, é, porque, você, está, bem, alimentado, você, veio para a igreja, para, se, alimentar, mais, ainda, e, não, tenha, medo, você, não, vai, virar, uma, espécie, de, Hulk, espiritual, você, vai, continuar, sendo, um, crente, mas, bem, alimentado, pela, palavra, de, Deus, uma, preparação, espiritual, é, essa, preparação, que, Josué, deveria, ter, e, está, tendo, porque, para, te, fazer, vencedor, Deus, te, prepara, para, vencer, a, ideia, mais, do que, vencedor, não, é, que, você, não, vai, lutar, é, que, você, vai, lutar, e, a, vitória, é, Deus, que, vai, te, dar, mais, do que, vencedor, não, subir, no, ring, mais, do que, vencedor, é, subir, no, ring, colocar, as, luvas, lutar, até, o, fim, embora, mais, fraco, Deus, te, dá, vitória, Josué, está, sendo, preparado, Josué, agora, está, bem, ele, consegue, abrir, o, primeiro, sorriso, a, sua, perspectiva, está, em, alta, ele, agora, olha, para, um novo horizonte, diz, eu vou vencer, porque Deus, é, comigo, talvez, Josué, pensava, ele, era, só, com Moisés, não, é, comigo, mas, ele, acabou, de, dizer, que, também, é, comigo, Deus, não, tem, particularidades, assim, como, ele, é, com, um, também, ele, é, com, outro, se, você, quiser, guerrear, você, não, vai, estar, só, Deus, é, contigo, ele, preparado, espiritualmente, porque, ele, está, meditando, na lei, e, ele, foi, repreendido, medita, não, seja, omisso, seja, de noite, e, seja, de dia, medita, na minha, lei, Josué, agora, precisa, de, uma, estratégia, de, guerra, ele, vai, tentar, buscar, essa, estratégia, ele, vai, perceber, a, geografia, de, Jericó, ele, sobe, do monte, está tentando traçar uma estratégia, para entrar, ora, Deus falou que era dele, era do povo, então vai ser, se Deus te disse, é porque vai ser, não, não depende da tua força, você não louva, porque é forte, você louva, porque é Deus que te usa, você não prega, porque é o super homem, você prega, porque é Deus que te usa, se você está fraco, Deus te usa, do mesmo jeito, não se preocupe, a garganta é sua, mas a voz é de Deus, não depende, das tuas forças, da tua habilidade, depende de Deus, que te entrega, não depende, do nosso dinamismo, depende da mão de Deus, que está contigo, Jesus sobe o monte, estuda a estratégia, e diz, essa terra vai ser nossa, Deus já me disse, mas como isso vai acontecer, como é que vai se dar isso, de repente, desce um ser angelical, e Josué, para de escrever o projeto, lança a mão da espada, aponta para aquele homem, a linguagem de João Ferreira de Almeida, é anjo, mas na verdade, a linguagem original, é um varão, ele aponta para o homem, e diz, quem é você? é um dos nossos, ou dos nossos adversários, porque se você for do adversário, se prepara, porque eu vou começar a guerrear agora, ele está bem pastor, ele está bem senhores, ele disse, eu vou começar a guerrear agora, se essa guerra, é para vencer, eu vou entrar nela agora, aquele varão, abre a boca e diz, não, eu não sou da terra, eu sou do céu, a estratégia, não está aí, está aqui, você depende de mim, para entrar lá, eu sou o príncipe do exército, do Senhor, ó glória, quando ele diz isso, Josué se prosta, de joelhos, e cai sobre seus joelhos, prostado, como quem disse, uma bobagem, como quem disse, uma besteira, quem é ele, meu Deus, ele é o príncipe do exército, o Senhor, ele é o general do céu, desceu para me dar estratégia, louvado seja Deus, eu tenho uma revelação de Deus, para a tua vida, nessa noite, é Deus que vai te dar estratégia, pastor, não tem um recurso financeiro, mas ele é dono do ouro e da prata, pastor, eu estou fraco, mas ele está te fortalecendo, nessa noite, pastor, estou abatido emocionalmente, recebe essa injeção aí, de Deus na tua vida, porque você não vai parar, você não vai largar o cargo, não vai largar o departamento, levante a mão, e deixa profetizar, nessa noite, porque, essa igreja é profética, esse ministério, ele nasceu debaixo de uma profecia, está andando em cima de uma profecia, e vai subir para o céu, e prober o Deus do céu, eu estou sentindo, a presença de Deus aqui, segura a mão em cima, e quando eu profetizar, você pode fechar a mão, eu estou profetizando, que aquele que tinha pesadelos, vai voltar a ter sonhos, eu estou profetizando, que aquele que louvava, parou de louvar, vai voltar a louvar, eu estou profetizando, que aquele que parou de pregar, vai voltar a ser usado, na casa de Deus, Deus está te buscando, nessa noite, Ele está te entregando o projeto, e você fala, Senhor, o meu projeto fracassou, o seu, o meu está de pé, o projeto é meu, recebe aí, essa revelação de Deus, na tua vida, eu tenho uma palavra profética, de Deus para você, mas por que que Josué perguntou, quem é você? é um dos nossos, ou dos nossos inimigos? a pergunta não é em vão, a decisão não é boba, a resposta, é sábia, e contundente, mas a pergunta também é, Josué está prestes a entrar em uma guerra, diga, em uma guerra, e tem fatores, que são determinantes para isso, por exemplo, antes de você entrar em uma guerra, você precisa descobrir, quem está, de verdade, do teu lado, Josué olha para aquele C, e diz, você está do lado de quem? do meu, passa para cá, vamos para a guerra, é não, então vai começar a guerra agora, porque nós não podemos ter pessoas, que vão guerrear do nosso lado, só pela presença, mas no fundo, mas no fundo, ela vai te prejudicar, por detrás, de alguns comportamentos, há um comportamento falsificado, lágrimas falsas, uma busca falsa, a ferramenta de Satanás, ela ainda é forte, porque, ele usa o poder, da infiltração, ele se infiltra, no meio do povo, para mostrar as brechas, os problemas, causar divisões, usar a boca, dizendo que até profeta, para causar um divórcio, no casamento, enfim, problemas, que podem ter efeitos, psicossomáticos, na vida de pessoas, que pode trazer, traumas emocionais, problemas psicológicos, mas pastor, a pessoa era usadíssima, não é porque era usadíssima, na terra, que vai morar no céu, não há essa evidência, diretamente proporcional, porque, Deus pode até usar, alguém que está em falha, mas Deus não ouve, a adoração dele, desce, mas não sobe, essa é a verdade, Josué pergunta, quem é você? ou seja, de que lado você está? eu preciso saber, de verdade, de verdade, de que lado você está? e aí você está aprendendo, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, que você vai entrar, numa guerra, e nesses dias, você vai descobrir, quem é quem? eu estou dizendo, eu estou profetizando, que no meio, das nossas amizades, independentemente, independentemente, de onde elas vêm, Deus vai começar, arrancar máscaras, eles não vão ficar, infiltrados, nos nossos relacionamentos, Deus vai manifestar, a verdade, no nosso meio, e só vai ficar, quem vai te ajudar, de verdade, quem vai te dar, um empurrão, de verdade, quem vai, aleluia, pegar a tua mão, de verdade, que vai te abraçar, e dizer, a tua dor, é minha dor, o teu sofrimento, é meu sofrimento, mas a nossa vitória, vai ser completa, em nome do Senhor, aleluia, máscaras, vão ter que cair, porque nós, realmente, decepcionamos, mesmo, mas, ninguém é santo, às vezes, nós também, decepcionamos, com comportamento, aleatório, e bom, promisso, mas, o que vale, nessa noite, é que Deus, está tocando, aleluia, em nossos, círculos, de amizades, vai ficar, quem tem, para te ajudar, não financeiramente, mas, em apoio, também, o apoio emocional, o apoio espiritual, ei, você vai ver, um milhão, de mãos, se estendendo, para você, porque, Deus é contigo, e Ele, vai juntar, um exército, poderoso, para vencer, a próxima, batalha, quem crê, levante a mão, e deixa eu ver, ei, você não, está só, nessa guerra, às vezes, nós sentimos, muito, decepções, mas, elas existem, acontecem, o pior, disso tudo, é que, às vezes, quanto mais próximo, maior, é o grau, da decepção, a decepção, nunca vem de longe, ela só vem de perto, você nunca vai encontrar, alguém, que está, te decepcionando, pegando o teu nome, tentando jogar na lama, defamando, de longe, ninguém, vai fazer isso de longe, vai fazer de perto, é o poder, da infiltração, ele vai tentar, se aproximar, primeiro, esse tipo de pessoa, vai tentar, ganhar a tua amizade, conquistar o coração, ganhar confiança, e depois que ganha, puxa, pelo velho ditado, o tapete, interessante, que ele dá o tapete, e depois puxa, incrível isso, você pensa que é, mas não era, esse é o sentimento, de Josué, eu só vou entrar lá, com pessoas de verdade, do meu lado, por isso, que esse ministério, está crescendo, porque Deus está, aleluia, diante de vocês, e pessoas, verdadeiras, estão aqui, para guerrear contigo, você não está só, essa pessoa, que está do teu lado, não está só, somando contigo, sentado do teu lado, essa pessoa, vai vencer com você, o aperto de mão, que ela te dá, é verdadeiro, acredite nisso, ela chora, com você, e as decepções, vão passar, 15, 20 decepções, e essa pessoa, vai te dar, tanta alegria, que vai sanar, que vai ferir, as feridas emocionais, porque é Deus, que está enviando ela, para a tua vida, para a tua casa, para a tua igreja, para as tuas amizades, nós vamos conquistar, quem crê nisso aqui, quem crê? nós vamos conquistar, essa terra, Josué, ele está pronto agora, ele precisa somente, de receber a estratégia, e aquele ser, dá para ele a estratégia, e diz, você vai separar, sete sacerdotes, quantos sacerdotes? são sete trombetas, para cada sacerdote, a guarda, armada, também, vai ser separada, vocês, com o povo, vão rodear, as muralhas, e olha, que não é uma muralha pequena, na verdade, não era uma, eram duas muralhas, uma media, aproximadamente, quatro metros, de largura, e a mais larga, media, seis metros, de largura, até casas, em cima, e, o senhor disse, a estratégia é essa, vocês vão rodear a cidade, durante, sete, dias, mas, não vai ser sete voltas, vão ser treze, durante, os seis primeiros dias, cada dia, vai ser uma volta, seis dias, seis voltas, só que, no sétimo dia, quantas voltas? sete, perfeito, Deus é estrategista, ele sabe, como ganhar, aliás, ele nunca perde, por isso, você não é bobo, você encosta em Deus, se aproxima dele, e ele te faz, vitorioso também, ou glória, sete, seis voltas, em seis dias, e no sétimo dia, tem que ser caprichado, interessante, que é fácil, difícil é terminar, dá, é ou não é? você vê, primeiro dia da campanha, vem forte, naquela glória poderosa, no sexto dia, parece que se apaga tudo, vem um cansaço, vem alguma enfermidade, só para atrapalhar, aí, dentro dessas campanhas, tudo acontece, para você não terminar, porque, como disse o sábio Salomão, o bom das coisas, não é quando começa, é quando termina, que o fim das coisas, o fim das coisas, quando termina as coisas, que você vê, o trabalhar de Deus, e, ele disse, cada dia uma volta, só que no sétimo dia, vão ser, sete voltas, olha esse segredo, de Deus irmão, os sacerdotes, vão tocar, as trombetas, chifre de carneiro, e quando eles, tocarem, a guarda, vai se dividir, em dois grupos, um grupo, vai ficar atrás, da retaguarda, para o inimigo, não, cercar por detrás, e outro grupo, vai, para frente, da arca, da aliança, e vai também, adiante, dos sacerdotes, porque os sacerdotes, quando vão tocar, as trombetas, já estão, na frente da arca, e eu fiz perguntas, ao texto, porquê, que sendo a arca, a presença, de Deus, no meio do povo, ela fica, atrás do sacerdote, ora, o sacerdote, resumidamente, ele é aquele, que sacrifica, é aquele, que intercede, pelo, povo, é o homem, de oração, então, esse homem, de oração, vai ficar, na frente, da arca, que representa, o Senhor, ele não deveria, ficar na frente, porque Deus, tem que estar na frente, de tudo, mas, olha esse segredo, aqui, olha esse mistério, quando ele toca, ele toma, ou seja, ele vai, adiante, da arca, que é da presença, sacerdote, oração, por gentileza, repita, sacerdote, oração, pronto, e aí, quando ele toca, a guarda, se divide, uma fica atrás, na retaguarda, e outra, vem para frente, da arca, que vem para frente, do sacerdote, e assim, vai acontecer, as voltas, como é que se entende isso, porque que a arca, fica atrás, do sacerdote, ora, o sacerdote, é o que ora, quem ora, pede, resposta, porque que a arca, fica atrás, que representa Deus, porque primeiro, você ora, e depois, Deus responde, Existe um contraponto aqui, que é o lado ruim, da palavra, se, quem ora, Deus responde, automaticamente, quem não ora, Deus não, esse é o lado ruim, porque quem está, numa guerra, não pode deixar, de orar, quem está, numa guerra, não pode deixar, de orar, você está ouvindo, a palavra, é uma asa, você vai orar, é a outra asa, e qual é a asa, mais importante, de um pássaro, as duas são importantes, ele não pode, sobrevoar, ou voar, com somente uma asa, tem que ser as duas, você ouve a palavra, medita na palavra, você se fortalece, na palavra, e na oração, você fala, e Deus vai te responder, primeiro, você ora, depois, Deus envia a resposta, primeiro, você intercede, depois, Deus te responde, eu estou profetizando, que ninguém, vai ficar sem resposta, nesses dias, Deus vai responder, as nossas orações, quem crê? Deus vai responder, as nossas orações, mas existe outra, coisa, que a gente deve aprender aqui, é que, os guardas, olha o agrupamento, sacerdote, na frente da arca, na frente, oração, depois, a resposta, os guardas, se vão se dividir, um grupo fica atrás, reta guarda, e outro, vai para frente da arca, que vai para frente, do sacerdote, porque, guarda fala de proteção, e quanto você ora, Deus está, te protegendo, enquanto, você ora, um campo protetor, de Deus, pastor, já vi gente, morrendo orando, é porque Deus permitiu, chegou a hora, mas se não chegar a hora, pode vir um trem, carregado, de dinamite, ele vai ter que dar, um jeito de frear, a lava sub, comandar-se a, ei, o revólver, vai bater, catoler, se Deus não quiser, quem está orando, que não morra, pode vir, o que vier, aleluia, porque você está na posição, e você não vai morrer, e estando na posição, você não morre, por quê? Por causa da promessa, de Deus na tua vida, por causa daquilo, que Deus prometeu, na tua vida, é, e eu vim aqui, nessa noite, como profeta, te dizer, você, e a sua família, tem promessas, de conquista, e Deus vai te entregar, existe um louvor, que diz, que quem tem promessa, de Deus, não morre, morre, se não estiver na posição, morre, ainda vai para o inferno, ainda, não está na posição, porque não é porque tem promessa, que vai sair da posição, essa linha, ela é errada, equivocada, ah, eu tenho promessa, pastor, eu vou deitar no fundo, de uma rede, vou até louvar, eu quero trabalhar, para meu senhor, deitado, numa rede, com amor, não tem, não tem como se cumprir, essa promessa, não está na posição, do que Deus quer fazer, agora, você está na posição, e vem o que vem, essa promessa, vai se cumprir, eu não sei, o tamanho da muralha, espiritualmente, falando, que está diante de você, mas, eu sei de uma coisa, nós vamos passar, por ela, eu não sei, qual é a largura, do problema, que você está vivendo, mas, eu sei de uma coisa, Deus te garantiu, que você vai vencer, eu não sei, quantos litros de água, você derramou, mas, esses litros de água, que você derramou, só preparou, o terreno, do sofrimento, para Deus, te dar, uma grande vitória, oh glória, Deus, vai te fazer, um vitorioso, porque, nós vamos, conquistar, o que Deus, já conquistou, sacerdote, ele, está tocando, a trombeta, ele, vai a frente, da arca, arca, o senhor, o senhor, resposta, sacerdote, oração, guarda, proteção, mas, eu descobri, uma coisa, que eu quero te, eu quero compartilhar, com você, nessa noite, porque, o que me chocou, o que me deixou, pasmo, foi, numa ordem, uma ordem, uma ordem, de Deus, que disse, fora de rodear, fora de tocar trombeta, são sete sacerdotes, não pode ser oito, nem seis, são sete, foi Deus que disse, tanto tem que fazer, do jeito que ele, disse, é, diz assim, vocês vão rodear, as muralhas, em silêncio, vocês vão rodear, as muralhas, em silêncio, só vão gritar, no dia que eu disser, que grita, esse silêncio, não é que você, vai ficar mudo, é porque as vezes, você não pode contar, vitória antes, do tempo, não pode contar, vitória antes do tempo, você pode contar, um sonho profético, mas a vitória do tempo, não pode, contar vitória, antes do tempo, dá um entender, de, um pouco de exaltação, sabe, de soberba, Deus vai te entregar, não é porque ele vai te entregar, que você vai, fazer um projeto, de se exaltar, Deus é comigo, Deus, vai quebrar tudo, vai virar tudo, vai matar, vai ressuscitar, não, 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 em silêncio, não quer dizer mudo, não quer dizer sem palavras, em silêncio, quer dizer vigilante, em silêncio, quer dizer, guarda para si, abrindo um parênteses, e fechando rapidamente, dizem que quem tem um sonho de Deus, se contar não acontece, não concordo com isso, se o sonho é de Deus, vai acontecer, o problema de José, não foi contar o sonho, o problema de José, foi sonhar, no meio de pessoas, que não tinham sonhos, o problema de José, não foi contar o sonho, foi compartilhar com pessoas, que não deveria ter compartilhado, quando você conta o sonho, que Deus te deu, vai acontecer? vai, vai pastor, sim, o problema é que você vai levantar perseguidores, inimigos, esses inimigos se aglomeram rapidamente, pela inveja, e tanto lhe odiavam, já havia um ódio, por causa dos seus sonhos, e das suas palavras, e o ódio vinha sendo aumentado, vinha aumentando dia a dia, por isso Deus disse, vocês vão rodear a cidade em silêncio, já imaginou, as pessoas em cima do muro, olhando para baixo, dizem, vocês estão ficando doidos aí, rodeando a cidade aí? não, mas não pode falar, você vai quebrar aqui, não fala, mas eu vou dizer na cara, porque eu não posso, não responde, deixa Deus agir, não é pelo nosso braço, é pelo braço de Deus, não se resolve na mão, se resolve no joelho, deixa Deus agir, Deus está falando com pessoas, nessa noite, Deus está falando com pessoas, deixa Deus agir, deixa Deus agir, olha para a pessoa do seu lado, por favor, eu não estou acostumado a fazer isso, mas olha, diz para ele, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, diga, tira o teu braço do meio, deixa o braço de Deus se estender, Deus está falando com pessoas, nessa noite, vai, guarda em silêncio, guarda em segredo, porque o Deus que opera lá, também opera aqui, e essa muralha vai cair por terra, pastor, por favor, me desculpe o erro, de hermenêutica, a muralha de Jericó já caiu, eu sei, eu estou falando dessa muralha espiritual, desse problema que você está vivendo, desse aperto, dessa intempéria, essa muralha vai cair, esteja em silêncio, vigilante, espere, porque a mão de Deus, está agindo, nesses dias, é bom quando Deus entrega, espalhe em público, mas quando Deus te fala em secreto, é tão bom, Deus vem para você, porque você fechou a porta do quarto, e ele te disse, ora em segredo, que eu vou te responder em secreto, ele fala, eu vou te dar vitória, por isso que o quarto, virou um quarto de guerra, você não para de guerrear, naquele quarto, é choro, é lágrima, é louvor, é adoração, a toalha inundada, até o lençol, está inundado de lágrimas, e Deus diz, olha, em secreto, eu vou te dar vitória, o diabo não vai nem perceber, quando ele vê, a vitória já está nas tuas mãos, eu descobri uma coisa, tem que estar em silêncio, não mudo, mas vigilante, e falar quando Deus, realmente, isso é que fala, as trombetas, estão tocando, existe vários tipos de trombeta, naquela época, e vários tipos de toque, e eu descobri uma coisa, que o tipo de trombeta, o tipo de toque, não era um toque de recolhimento, não era nem de agrupamento, de reunião, as trombetas, que eles estavam carregando, eram trombetas, de ações, de graças, já tem gente que já entendeu aqui pastor, trombeta de ação de graça, o que a gente entende com isso? bem, eu não posso falar, mas eu posso fazer um culto, agradecendo a Deus, pela vitória, que Ele ainda vai me dar, pastor Lindobar, e pastor Estão no altar, não sei como é que vocês vão fazer, vai ser tanto culto de ação de graça, na casa desse povo, tanto convite, porque Deus vai fazer eles conquistar também, vai ter festa na tua casa, é isso que eu estou dizendo nessa noite, quem crê, quem crê, quem crê, vai ter culto de ação de graça, nos lares desses crentes, dessa sede regional, eu estou profetizando, que você já está sentindo o cheiro da vitória, e você não vai deixar para se alegrar, quando ela vier, você já está feliz, abre esse sorriso nessa noite, tira a cara de derrota, volta a adorar, volta a glorificar, volta, volta a alamandu, e que meu Deus do céu, e que meu Deus do céu, alegra o teu coração, porque o próximo culto de ação de graça, vai ser na tua casa, alegra, porque dentro desse problema, você vai fazer festa, Deus é especialista em fazer festa, tem choro, mas também tem alegria, tem aperto, mas também tem alívio, tem doença, mas também tem cura para ti nessa noite, vai ter festa na tua casa, eu profetizo na tua vida nessa noite, que o próximo milagre, vai ser na tua família, o próximo milagre, vai ser na tua vida, vai ser na tua família, povo, família, família é você, não importa o tamanho da muralha, o que importa é o tamanho do teu Deus, o projeto que você tem na mão, não é da terra, é do céu, ele vai dar certo, você escreveu, mas foi Deus que te disse que escrevesse, são segredos de Deus, eles estão carregando trombetas, de ações de graça, eles estão felizes, eles estão guerreando, mas estão felizes, eles estão em silêncio, mas estão felizes, às vezes, às vezes, não é porque você está em silêncio, que você está triste, é porque você está recebendo algo em segredo, nesse banco aí, ou glória, e aí tem hora que não dá mesmo, você abre a boca, adora, glorifica, porque já recebeu, ou então vai receber, ei, eu não sei quantos vão receber hoje, e quantos amanhã, eu só sei que Deus tem vitória, para nos entregar nessa noite, e aí Josué disse ao povo, gritai, e eles gritaram, e ao grito do som da boca do povo, as muralhas foram enterradas, elas não caíram para frente, e nem retrocederam, não, elas foram afundadas, para deixar registrado, que não é com a força da tua mão, não é com a força da minha intelectualidade, não é pelo meu cargo eclesiástico, é pela mão de Deus, que a coisa funciona, a lava súbia, Deus não tem só vitória para o altar, Deus também tem vitória para a nave da igreja, o mais fraco aqui, vai ser o mais vitorioso, a lava súbia, quem crê, quem crê, fica de pé por gentileza, fica de pé, a lava aracerme, calabrachai, alaia, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá glória, deixa eu ver, meu Deus, a lava súbia, e comandura, e comandássia, eu sinto Deus nesse lugar, Deus já estava aqui, não é porque a gente chegou, que Ele chegou, irmão, Jesus chega na frente, Ele está nesse lugar, você vai promover agora, um culto de ação de graças antecipado, eu estou sentindo Deus nesse lugar, Talvez você ainda não entendeu algo, eu vou te explicar, você pode adorar mesmo, pode abrir a boca e rasgar tudo nessa noite, porquê pastor? Porque Deus nessa noite, está quebrando a barreira do teu silêncio, Oh meu Deus, Oh meu Deus, Ele disse, Josué, diga o povo que grite, Porquê Deus? Porque eu estou quebrando a barreira do silêncio, podem gritar, podem rasgar, não a roupa, mas o coração, pode quebrantar a alma mesmo, Ei, esse choro não vai ser mais de dor, esse choro vai ser de alegria, esse choro não vai ser pela enfermidade, que você está passando, esse problema de saúde, esse choro vai ser pela cura, que nessa noite, Deus vai te dar, porque Deus está me dizendo aqui agora, meu servo, eu vou curar, eu vou curar, eu vou renovar, eu vou levantar, eu vou reconciliar, Alay, Choc, Pleviacé, pode adorar, pode adorar, quebra a barreira do silêncio, deixa a lágrima descer do teu rosto, abre o coração, porque nessa noite, a mão de Deus está aqui, e Ele está te dizendo, não é pela tua força, é pelo meu poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, parabéns por estar fraco, parabéns mesmo, diz o Senhor, porque agora é a hora que eu vou trabalhar, é agora é a hora que eu vou entrar nessa guerra, ei, você está fraco, não é porque é o fim, você está fraco, é porque eu preciso entrar nessa história, você estava forte demais, você estava dependendo de si mesmo, e agora está fraco, prepara, porque a minha mão vai trabalhar, só quem tem trombeta aí na boca, começa a tocar, pastor, que trombeta é essa? é a trombeta da adoração, é a trombeta da glória, eu não vou te dizer que o tamanho do teu glória, é o tamanho da tua vitória, isso é mensagem, de pseudo pregador, o tamanho da tua vitória, é o tamanho do teu sacrifício, pago nesses dias, em oração, em dizer, eu estou fraco, mas eu não desisto, eu estou incapacitado, mas eu não vou entregar credencial, eu não vou entregar o conjunto, eu não vou entregar o departamento, e aí Deus entrou na história nessa noite, e pessoas querem fazer gabinete com o pastor, para dizer que ia desistir, hoje eles estão desistindo, pastor Lidomar, de desistir, porque Deus está fortalecendo, essa nação chamada Filadélfia, o teu nome é profético, Filadélfia, você vai resistir, de sublimidade, de sublimidade, de erguenai, ó Deus, tem pessoas com trombetas aqui, Jesus, eles estão tocando o som da adoração, a adoração já está subindo ao céu, feche os seus olhos, e aguça os seus ouvidos espirituais, e comece a ouvir o estrondo de muralhas, caindo nessa noite, comece a ouvir a porta se abrindo nessa noite, comece a ouvir barulho de algema, a se quebrar nessa noite, Deus está tocando na saúde dessa irmã aqui na frente, de preto, levanta a mão direita, é a senhora mesmo isso, elega, eu não vou nem perguntar se ela crê, porque o que o grego quer, porque crê mesmo de verdade, esse povo está debaixo de uma palavra profética, que é lançada todo dia nesse altar, Deus está tocando no teu corpo nessa noite, porque eu via a senhora entrando em lares, e pregando para pessoas, só que o inimigo é o único que não está satisfeito, por isso ele tentou tocar nas tuas pernas, e parar a articulação sanguínea, por isso que tu sente um peso às vezes, e Deus hoje está aliviando esse peso, e tu vai andar mais do que tu andava antes, porque a história muda, porque aonde tenta colocar um ponto, Deus coloca uma vírgula e diz assim, a tua história vai continuar, e ainda contigo eu tenho outra visão, eu vejo Deus tocando em alguém, eu vi na tua mão, tu orando por uma pessoa, e na tua mão está o coração dessa pessoa, e o inimigo tentava escrever, rebeldia, só que a tua oração subia ao céu, e Deus entrou primeiro na causa, que é ali onde sou regressa, prepararam contra ti os papéis, porque é Deus que quer te alavancar para uma cadeira mais alta, lebra e téria, e eu via quatro homens preparando papéis, telérgia, andjorregécia, só que eles não viram ainda, que foi Deus que te colocou lá, prava subcomanácia, é livre quem é minácia, e quando eles prepararam os papéis, adulterando provas, para falsificar contra ti, porque tu tem andado em retidão, esse é o segredo, a lava súbia, Deus te conhece por dentro e por fora, Ele te viu orando na direção do veículo, a lava súbitéria, e a preocupação com a tua vida, quando dizia Deus, o que eu quero é melhor pra mim, e pra quem está perto de mim, a lava súbitéria, eu irei fazer algo diferente esses dias, porque o teu nome será chamado lá dentro, porque hoje, eu já queimei os papéis contra ti, e te dei vitória, diz o Senhor, reminar a céu, a irmã, o Elita, por gentileza, levante a mão, não foi revelação não, foi Ele que me disse o nome, eu perguntei agora tá, foi revelação, eu via dos teus lábios, um pergaminho, uma mão que escrevia, em letras, que eu não entendia, pastor Lindomar, dizia Deus, o que é isso? o Senhor dizia, eu tenho uma obra, na pregação da minha palavra, na tua vida, lembrai-te, e através dos teus lábios, vai começar dentro da casa, tu, terminaste, a tua preocupação, subiu ao coração de Deus, até quem não queria ouvir, vai te ouvir, porque eu via duas pessoas, te dando as costas, no teu passado, mas a mão de Deus, está diante de ti, nessa noite, ele diz, eu faço, porque sou Deus, terra de cominérgia, fará-se-á, eliminância, plovia, os não, não, evidenciaram, a minha resposta, porque a minha resposta, vem do alto, e não da terra, não entendem, mas eu, não os faço entender, porque, haja vista, que é tu que deve entender, esse mistério, nessa noite, alamante, ou regécia, mas ainda por esses dias, eu colocarei o louvor, nos teus lábios, porque tu admira alguém que louva, mas tu que será admirada, diz o Senhor, eu vi uma mulher, intercedendo por esse varão aqui, levanta a mão, é, isso, eu vi uma pessoa de idade, intercedendo por ti, olha, e eu via um tempo, eu via 12 anos, Deus quebrou dois caixões, Deus livrou as tuas mãos de algemas, porque Deus sabe de onde te tirou, porque para onde tu vai chegar, é conquista de Deus na tua vida, só que não tem 15 dias, que tu se sentiu e disse, Deus, eu estou tão fraco, 15 dias, está recente, e o Senhor te trouxe aqui hoje, para dizer assim, eu estou te dando uma injeção na tua vida, Deus está visitando a tua vida hoje, porque a promessa que Ele tem para a tua vida, é muito grande, Deus te livrou das garras da mão de um homem, que eu vejo aqui, da tua altura, moreno que nem tu, Libriante, eu não sei qual foi o tempo, mas Deus me fala que Ele livrou você, Lebrá, Churqui, Ai, Deus te escondeu naquela noite, Lebrou, Vinubri, Erguia, porque tu estava nascendo para Ele naquele dia, Leancho, Playa, Lavará, Sé, Ploplo, 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 Quero, Plou, Vias, Liminai, eu sinto Deus forte nesse lugar, Irmão, se o pregador vier pregar aqui não, for para o pentecostal, ele vira para o pentecostal na hora, não tem perigo, Laichorian, tui, Riantor, Abra, Eu farei algo diferente, diz o Senhor, na tua vida, porque eu te vi naquela mesa, com a minha palavra aberta, e dizia, eu queria entender, Labrai, Sé, e eu vou apressar, o que eu tenho na tua vida, Lebrou, Vias, Sé, Leminte, Ocleve, Asser, que eu vejo um canudo de formação, Labrai, Chur, Plou, Vias, e o Senhor diz, o que eu comecei, eu vou terminar na tua vida, Diancho, Ega, e é após a minha noite, que eu te revelarei, as entrelinhas, da minha palavra, fica tranquilo, que tu vai ver, o que tu me pediu, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, meu Deus, essa nação, está tocando trombeta, nessa noite, pastor Lindomar, Cleve, Oplouve, Turminarassi, Tere, Me cante, Jocou, Min, Antio, Révias, Turminassia, Ele, Blight, Omin, Triava, Sobre, Érica, Essa irmã, bem aqui, essa irmã aqui, na cabeça, a senhora, por gentileza, levante a mão direito, Deus, estou grato, para a saúde, Deus, tira tonturas, Leprove, me dizia, me dizia, que os teus, movimentos, não vão parar, Lebron, porque eu vi um formigamento, Lebrai, Terria, eu não sei a intensidade, será forte, será pequeno, será pouco, eu só sei que Deus me dizia, eu estou repreendendo, nessa noite, Lebrai, porque a senhora ainda precisa levantar a minha espada, diz o Senhor, Lebrai, Tio, Revia, Seria, Amanto, Comondrie, Plequem, Nascia, e levantando essa espada, Deus vai te dar vitória, é a palavra de Deus, receba essa presença dele, nessa noite, Que ancho, Plava, Seria, Pastor, é só aqui na frente, essa revelação, não tem longe não, tem longe também, Deus quer falar aqui, também fala lá atrás, do lado esquerdo aqui, do púlpito, mas do lado direito da igreja, a irmã está com camiseta, ela está com camiseta, jeans, e com vestido preto, se eu não me engano ali, levanta, isso, a senhora mesmo, Terra, Brai, Tuplo, Emitri, Keplai, o Senhor disse assim, as decepções que tu passou, não foram o suficiente, porque eu vejo uma luta, é lima, quantas vezes, você vestiu a roupa, e tirou e disse, eu não consigo ir hoje, para a casa de Deus, Lergui, Min, Troplai, Terra, Playa, onde eu revésia, e eu não sei, nem se você, tem desejo de louvar, mas eu te vi, com o microfone na mão, louvando a Deus, eu não sei aonde começou, mas vai terminar, lá no céu, Terminar humanamente falando, que lá no céu não tem fim, lá no céu tem um novo começo, essa é a verdade, e eu te via louvando, ei, Deus me faz, te ver vestida, de jaleco branco, e eu dizia, Deus, que o que é isso, tem a ver com profissão, eu via tu sentado, numa mesa de vidro, a lava subcomandar, pra calabrachai, e Deus manda eu te dizer, hoje eu te abro a porta, que tem que ser minha, a lava subcomandar, não te preocupa na terra, porque tu ainda vai ajudar, financeiramente, quem está no teu coração, e que tanto tu ama, na terra do ser vivente, levanta a mão para o céu, igreja, porque eu vou orar por vocês, eu vou orar por vocês, eu disse que ia chamar aqui na frente, mas não vou chamar não, porque o Deus que trabalha aqui, também trabalha aí, quem crê, quem crê, quem crê, é, o Deus que trabalha aqui, também trabalha lá atrás, te plai, cho mundre ergue a face, vou falar lá atrás, eu estou apontando aqui, para um homem de barba, ali o moreno, lá atrás, levanta a mão, isso, eu vi uma aliança, na tua vida, quer saber, Deus tem uma aliança contigo, e a tua casa, mas a oração, não começou por ti, começou com uma mulher, lebraia, serme, canto, blovia, sabe o que Deus fazia eu ver agora, uma mesa, uma cadeira, e tu sentou, e naquele dia, Deus te livrou de morte, porque tinha um projeto, na tua vida, lebraia, não sei de onde você é, de onde você veio, mas eu sei para onde você vai, você vai para o céu, la sublitéria, lebraia, emiquiente, porque o inimigo, tentou acabar com a tua vida, tu sentado em uma mesa, em um estabelecimento, plovitéria, eu vi as colunas, lergue, antio, plovia, e o senhor chegou na frente, e disse, eu te dou vida, para ser um missionário, na minha igreja, quem está tocando trombeta, quem está tocando? a trombeta da adoração, levante a mão, eu vou orar pela tua vida agora, meu Deus, eu vou orar, feche os olhos, ó senhor, esta massa pentecostal, que está aqui senhor, eles estão em oração, comigo agora, meu Deus, eu estou profetizando, nessa noite, porque eu vim de fortaleza, para cá, para profetizar, a lava subcomanabria, que na adoração, dessa mulher, mesmo estando aflita, não vai ficar, muralha de frente, ah meu Deus, ah meu pai, começa a curar, nessa noite, Deus está visitando, problemas, na tireoide, agora, a lava subcomanácea, elebre a Deus, está me revelando, uma mulher, a lava sébia, que começou, a ter cegueiras, igrejas parciais, os seus olhos, a seguida de tonturas, já começou a escurecer, algumas vezes, Deus está repreendendo, essa enfermidade, nessa noite, a lava sub, você não vai ficar cega, porque você vai ver, o brilho da glória de Deus, a laio sobre etéria, em nome de Jesus agora, oh meu Deus, vai passando agora, essa igreja, está abradando, o teu nome Jesus, essa igreja, grita o teu nome, cura agora, renova agora, restaura agora, toca agora, 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 receba a cura agora, meu irmão, vai, vai, recebe, recebe a cura agora,